Desafio do like de hoje é você deixar like aqui e falar pra mim qual a sua música preferida. Melhor ainda, se você souber cantar ela inteira, eu duvido que você vai digitar uma música inteira nos comentários. Quero só ver, vamos ver quantas músicas vai ter no comentário. E se você conhecer a música que alguém cantou aí, curte também, fechou? Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E eu estou aqui limpando os meus óculos. Por que eu estou limpando os meus óculos, chat? Porque hoje vai ter o quê? O que tem hoje aqui, chat? Responde aqui, chat. O que tem hoje aqui nesse vídeo? Terror. Doors, doors. Então a gente já... Eu já começo com óculos da proteção, eu vou por depois, eu vou por depois. Acho que por enquanto eu não preciso, por enquanto eu estou salvo. Por enquanto está tudo bem. Então, sem muita enrolação, senhoras e senhores, já estamos aqui. Olha essa música. Ai, já começa com essa chuva. Sai, bicho da minha cara. Ai, começou, chat. A mesma coisa da outra vez que eu joguei doors. A mesma coisa da outra vez que eu joguei. Ficou voando mariposa, eu fui atacado por uma mariposa no meio da live. Tá, vamos lá. O que eu fiz aquele dia que eu fiquei perdido meia hora? A gente foi num elevador lá, não foi não? Eu não lembro como que é. Vamos entrar em qualquer elevador aqui? Bora. Sem muita enrolação, bora. Entra alguém aqui, cara. Entra alguém aqui comigo. Alguém entra comigo. Alguém entra comigo. Entrou. Fiz uma amiga, chat. Começamos, começamos bem. Quem entrou comigo aqui? Não vi, mas é isso. Hoje eu não estou sozinho. Hoje alguém vai segurar a minha mão. Eu tenho 25 pontos. Eu não posso comprar nada. Mais uma vez entrando no Roblox. Lembrando que eu sou pobre. O Roblox adota... Cadê a pessoa que devia estar aqui comigo? Ai, ela chegou. Jesus, que medo. Acabou, acabou. O hotel. Tá, eu lembro que aquela vez eu vim aqui, foi bem rápido. Eu vou seguir ela. Ela quer fazer speedrun. Não, ela também não sabe o que faz. Tá aqui a chave, ó. Aqui eu já sei, aqui eu já sei. Aqui vai ser speedrun. Aqui é tudo suave. Ela ficou esperando eu abrir pra ela, dondoca. Bora, minha filha. Ela tá esperando que eu abra pra ela e que eu vá na frente. E ela é toda gamer, ó. Tá de all-star. Tá de fone gamer aqui, com a mochila gamer. Vamos, minha filha. Mano, ela não quer ir, não. Mano, ela entrou aqui pra me deixar sozinho. Vamos, minha filha. Como que eu escrevo? Eu quero escrever pra ela. Para escrever, clique aqui. Eu tô tentando clicar aqui. Vamos, minha filha. Cadê ela? Eu tô ficando com medo dela. A câmera pausou? Meu Deus, a câmera pausou. Que isso, cara. Cara, vocês não viram a minha cara olhando pra ela andando de moonwalk? Cadê ela? Mano, cadê ela, chat? Mano. Ah, velho. Eu vou de speedrun hoje. Hoje eu não vou parar. Bora. Bora. Eu não vou pegar nada. Não vou entrar em armário e speedrun. Bora. A porta abriu sozinha. Eu não cliquei pra abrir. Muito bom. Ah, a porta abriu sozinha. Não preciso clicar. Oh, aquele dia eu não vim aqui. Gente, aquele dia eu não desci essa escada. Preciso achar a chave. Calma aí. Não tem chave em lugar nenhum. Deixa esse baú ali. Tá fechado. Pra que que eu vou abrir? Não é meu? Minha mãe ensinou a não mexer no que não é meu. Sai! 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 Eles não gostam de ser encarados. Não pode olhar pra ele. Tá bom. Tá bom. Tá bom. F no chat. F. Mano, eu não passei nem da porta a seis. Aquele dia eu cheguei até a doze, eu acho. Não lembro. Opa, tudo bom? Tididididi. Ah, não tem ninguém. Vem, tranquilo. Já sou de casa. Já conheço. Vem por aqui. Abre a gaveta aqui. Pega aqui o dinheiro. Ah, pra que que a gente vai pegar dinheiro no hotel se a gente não vai sair daqui? O bicho papão da era. Legal, vai. Vamos pegar o dinheiro. Tem gente que serve pra alguma coisa. Vai, saquei o hotel todo. Bora. Não tem ninguém aqui mesmo. Só nós e o diabo. O capirotinho que vai levar nós. Pega dinheiro. Pega dinheiro. Pega um lápis. Vou furar meu olho na hora que vem aquele capirotinho. Vamos olhar pra ele. Ah, gaveta. Gaveta. Tem lápis. Não quero mais. Já tenho um. Dá a impressão minha ou agora não existiu o corredor? Mano, esse aqui não é o mesmo hotel que eu vim aquele dia. Trocaram de hotel. Não tinha isso aqui. Trocaram o hotel. Não gostei. Não gostei. Quero ir embora. Não gostei. Não gostei. Trocaram... Me trocaram de hotel. Eu tava em outro hotel aquele dia. Não era esse. Não gostei. Não gostei. Aquele lá eu já sabia o que podia acontecer até a porta 10, pelo menos. Ah, velho. Eu tô ouvindo passos. Eu tô ouvindo passos. Ah, eu não tô olhando. Eu não tô olhando. Eu não tô olhando. Ah, não tô olhando. Eu me assustei com a árvore. Eu me assustei com a árvore. Eu falei, eu não sirvo pra jogar isso, gente. Eu sou o maior bunda mole do mundo. O que eu fiz aqui agora? Não entro. Não entro. Essa alavanca deve ter aberto a porta lá. Eu vou pela porta. Tô idiota. Eu vou. Mano, eu tô ouvindo uma música. Falei que abri. Eu não vou entrar lá naquele bueiro. E aí? Tem alguém aí? Sai! Não gosto de armário. Ó, foi aqui. Foi aqui. Eu lembro. Foi aqui que a nhaca aconteceu. Não, foi mais pra frente. Foi mais pra frente. Mano, eu vou pôr meu óculos. Sabe por que eu vou pôr meu óculos? Porque se eu não posso olhar pro bicho, ele também não pode olhar pra ele. Então se ele olhar pra mim, o meu óculos é refletido. Logo, eu vou refletir o reflexo do reflexo do refletido dele. E quem vai morrer é ele. Mano, foi aqui. Foi aqui que aconteceu a nhaca aquele dia. Eu lembro. Ai! Eu não vou olhar pra nada. Eu só vou reto. Eu não sou besta. Aquele dia foi... Se não, se não, se não. Entre embaixo da cama. Que é isso? É minha declaração de morte? É meu testamento? Que diabos que eu posso interagir com isso? Lar doce lar. Só se for do capiroto. Eu não posso olhar pra ele. Sai. O que eu faço? Você morreu para arranjo. Mas não tinha nem bicho na minha tela. Tenha atenção às luzes. Elas indicam sua chegada. Uma hora eu tenho que entrar no armário. Outra hora eu tenho que sair do armário. Outra hora eu entro no armário de novo. Outra hora eu saio do armário. Bota armário, tira casaco. Bota armário, tira casaco. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Essa aqui vai ser rápida, tira casaco. A gente vai chegar naquela lá de novo. Olha só. Agora aquele quarto é aqui. A gente já tinha passado por esse quarto. Mano, cadê a chave? Eu tô me cagando. Imagina eu que tô aqui jogando. A 2 metros de 5 centímetros de distância. O monitor da minha cara. O monitor de 29 polegadas. Não sei pra que eu fui comprar um monitor tão grande. Parece só a TV isso aqui. Dá pra ver um cinema nesse monitor. Imagina o Tico Lira aqui na hora que aparece na minha... Ó, esse quarto é diferente. Tem um quadro. Esta pintura tem o título de minha vizinhança. É, sua vizinhança foi tudo de F, meu filho. Sobrou mais ninguém. Ó, achei! Que chavão, hein? Nossa, mas eu tô parecendo o Capitão Gancho agora. Pega meu chavão. Toma. Tu, 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 tu nada. Tá ocupado. Procura outro lugar, Pituí. Ó, lanterna. Temo lanterna. Temo lanterna. Mano, como que isso caiu? Sai, bicho! Tem um bicho na minha cara. Mano, como que isso caiu se não tinha ninguém aqui? Isso é um baú? Um maçarico! Chete a minha ideia que eu sempre falei pra vocês. Gás, fósforo, gasolina, ataca no monstro, dá paulada, diga não à violência. Isso é um maçarico? É pra eu tacar fogo no monstro? O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ah, chave de fenda pra eu arrombar, eu acho. Tá chegando na ilha, não tá? Eu não tenho medo de luz piscando. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo, eu não preciso de luz. Olha quem gritando. Cara, acho que eu sou o pior jogador de Doors do mundo. Eu acho que se fizerem um Guinness Book da pessoa que mais teve mortes no Doors, em menos portas, eu devo estar em primeiro lugar lá. Hora de speedrun agora, agora é speedrunzaça mesmo, ó, ó. Aqui a gente já sabe, agachou, fatiou, pegou, chavou, agachou, fatiou, abrilou, papará. Opa, os quartos mudou de novo. O que que faz isso comigo? Caraca, não, não, mudou de novo. Cara, logo na sala 1. Senhor, eu nasci pra ti, chamar de Deus. Piscinão, não vou olhar. Vai fazer piscipar lá. Lá, 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 lá. Não tô te ouvindo, eu não tô te ouvindo. Bicho feio, eu não te ouço, bicho feio. Não quero ver quadro, eu não ligo pra quadro. 007, é o James Bond. Entendi, se esse bicho aparecer, eu vou pegar. Não tô olhando, não tô olhando. Não olhei, não olhei. Passei meu primeiro monstro! E agora? Última chance de olhar pra mim. Não quer, não quer. Vou nada! Vou nada! Vou nada! Eu não tô enxergando nada, não tô enxergando nada. Eu não sei. Vou nada! Última chance de olhar pra mim? Essa porta abriu sozinha. Eu já sei, tá? Aqui o pai já decorou, aqui o pai já decorou o caminho. Chegou aqui, virou aqui. Vem cá no duto. Abriu o duto, passou pelo duto. Abriu o duto. Abriu, voltou. Aqui o pai já tá pronto. Não! 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 Saia da minha frente. Eu estou caminhando por aqui. Sobreviva com sucesso ao Rush. Toma, seu otário! Ah! Na tua cara! Tá bom, mas agora eu não tô enxergando nada, chet. Psi não! Psi não! Psi não! Psi não! Psi não! Psi não! Psi... Psi... Psi não! Psi não! Psi não! Não quero ouvir Psi! Não quero ouvir Psi! Sai pra lá que eu tenho Psi! Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Sai pra lá! Não sei onde eu tô! Ah! Ah! Ele se assustou também! Ele se assustou também! Eu falei! Eu falei que o reflexo do óculos ia funcionar! Eu falei! Ele se assustou! Ele se assustou com o reflexo do óculos e foi embora! Eu falei que ia funcionar, chet! Só que agora eu tô perdido. Eu não sei pra onde tem que ir. Mano, eu falei que o óculos ia funcionar. Que luz é essa aqui? Eu tô ouvindo o passo. Assustou de feiura. Ei! Ah! 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 Não! Não! Psi não! Psi não! Psi não! Psi não! Ah! Eu ainda tô vivo? Eu ainda tô vivo? Como que eu ainda tô vivo? Como que eu ainda tô vivo? Como que eu ainda tô vivo? Eu não morro só dele olhar pra mim? Cara, eu tô achando que eu tô indo pro lugar errado. Eu não sei mais pra onde eu tenho que ir. Eu não tenho uma lanterna. Não tenho nada. Olha lá. Tem uma luz vermelha lá. Por que essa luz vermelha? É uma lareira. Não! Psi não! Psi não! Olha! Tô cagando! Bate outra hora! Tá. Eu acho que eu preciso descobrir como passar pra aquele quarto. Sai de baixo da cama! Funda mole. Sai de baixo da cama, corno, velho! Mano, eu preciso descobrir como chegar lá. Não! Eu não sei pra onde eu ir. Eu não sei pra onde eu ir. Eu saí. Eu saí. Meu Deus, eu consegui. Eu consegui. Ai, deixa eu pegar um calorzinho aqui. Caraca, mano. Como você morreu? Eu também não sei como... Não! 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 Não faz isso pra mim. Não quero... Não quero mais! Ah, não, cara. É muito confuso. Você tinha que ter olhado na cara dele. Não, não. Ô, Doris. Senta aqui, Doris. Vamos conversar, Doris. O que é isso, cara? É, é... Ô, Doris, vocês têm que decidir. Um eu não posso olhar. O outro eu tenho que entrar no armário. O outro eu tenho que encarar. Aí eu não sabia disso tudo. Mas é isso, chat. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você quer mais Doris aqui nesse canal, vou desafiar vocês a mil likes. Manda esse vídeo pra todo mundo. Se você se divertiu, assiste todos os shorts que tiver desse vídeo curto. E a palavra do vídeo vai ser psiu. Ah, sei lá o que é psiu. Faz uma frase com o psiu aí no meio. Meu amigo, meu coração. Não dá pra mim isso, não. Lembrando, live todo dia, 8 horas da noite. Se você quiser escolher os jogos que a gente joga aqui no canal. Vídeo todo dia, 10 horas da manhã. 5 horas da tarde. Um beijo. E... Tchau.